As alfândegas brasileiras abrem as portas para a população. O projeto Conheça a Nossa Aduana faz parte do programa de transparência da Receita Federal e mostra o trabalho em portos e aeroportos. Nos últimos cinco anos, o comércio exterior brasileiro cresceu 180%, segundo dados da Receita Federal. O órgão é responsável pela chamada administração aduaneira, o controle das mercadorias que entram em território nacional e também pelo recolhimento dos tributos sobre importação e exportação. Duas vezes por ano, a Receita Federal oferece a oportunidade para que a população veja de perto o trabalho da aduana brasileira. Nesta sexta-feira, o projeto foi realizado em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. As visitas são acompanhadas por um funcionário da Receita e os visitantes podem conhecer locais de acesso restrito, como a verificação de bagagem. A Receita Federal quer ser transparente com a sociedade, quer que ela entenda por que ela está aqui, o papel que ela exerce e também conta com o apoio da sociedade, não só para entender o seu papel, mas também que a sociedade, entendendo e compreendendo o papel, possa cumprir melhor, espontaneamente, as suas obrigações tributárias e de controles aduaneiros. Um dos focos do trabalho da Receita é evitar a entrada de produtos contrabandeados, que deixam de pagar os impostos devidos. No ano passado, a Receita Federal realizou controle de movimentação de quase 19 milhões de passageiros nos aeroportos de todo o país. A aduana brasileira arrecadou 93 bilhões de reais em impostos e apreendeu mais de 2 bilhões de reais em mercadorias e veículos.